Essa é uma tecnologia Uma tecnologia já antiga do Java Ela veio na JDK 5 Só que Vamos falar assim Uma API realmente utilizável Surgiu mais na 6 E para que ela serve? Ela tem como premissa Ser uma ferramenta Onde em tempo de compilação Ela vai fazer uma avaliação Das anotações que você possui no seu projeto E com isso ela quer poder Utilizar processadores Para gerar Para fazer qualquer lógica que você queira Normalmente ela tem como objetivo Ter um input de um Java File E um output de um outro Java File Então com isso ela quer fazer o que? Ela quer gerar código Então ela é uma ferramenta Trabalhando em cima de metadados Metadados Onde ela vai buscar As informações que você programou Para gerar código Java Isso porque Muitas das vezes você já precisou fazer uma coisa mais dinâmica no código Muitas pessoas lançam mão de reflection Por exemplo O Ibernate O Ibernate ele tem Ele usa muita reflexão dentro dele Isso às vezes acaba ficando mais pesado para o sistema Porque isso tem um custo Então Mas também ele possui uma configuração Que você pode fazer Onde ele gera em tempo de compilação Todas as classes que eles necessitam Através dos mapeamentos que você fez Das entidades JPA e tudo mais Então Como ele faz isso? Ele faz com o Notation Processor também Isso faz com que o sistema fique mais rápido Como ele gera em tempo de compilação Essas classes Tudo que ele necessita Ele não precisa ficar fazendo reflexão Durante o uso Então você tem tudo Apenas o acesso à memória Compilado em bytecode Como deve ser Tá bom? Então vamos lá Gerando arquivo Java Ele quer gerar código dinamicamente É o principal objetivo dessa tecnologia Para tal a gente precisa de três coisas Os anoteixos Então a gente precisa Criar anotações Utilizar anotações Que já é por acaso Uma biblioteca de terceiros Enfim Nós precisamos registrar processos Que eles são os principais responsáveis Por ler os dados dos anoteixos Então vai ficar aquele tempo de compilação Cada processo tem A sua responsabilidade bem definida Bem programada Cada processo tem a sua responsabilidade bem definida E ele vai lá Vai ler o que as anotações têm Quem está anotado Quais são os metadados escritos ali E é claro Um writer Nós precisamos persistir esses dados Em algum lugar Gerar os arquivos Em algum lugar Então quem fará a persistência É o writer Tudo Se utiliza de uma classe Abstract processor O abstract processor É uma classe abstrata Que implementa uma interface processor Da qual Ela é feita justamente para isso Produzir arquivos já Ela tem um único método principal Tem vários métodos Mas o principal deles É o process Onde você recebe um set De annotations Que são encontrados pelo código E de elementos Que possuem essas anotações E um round environment Que representa o processo de compilação atual Então o annotation processo Ele funciona Nesses round environments Então é como se fosse turnos Tem turnos Um round Como se fosse o round do box Sabe? A cada compilação é um turno Então ele tem Ele cria um meio ambiente Daquela compilação Com os metadados importantes ali Com todas as informações necessárias Que você consegue tirar dele Então Normalmente Esses annotation process Eles são bem isolados Eles funcionam Para cada projeto Que você está compilando Então por exemplo Quando você vai trabalhar Com Java Normalmente você tem Vários módulos dentro do Java Você tem um EAR Que lá dentro Tem o arquivo POM Tem o projeto POM E você também tem Um projeto API Um projeto JB Um projeto Que é um WAR Que é onde você vai Botar sua camada de visão E dentro disso Isso é o mínimo Vamos dizer assim Você pode ter muito mais Dentro deles Se em cada um deles Você botar um annotation process Cada compilação Desse vai ter um round environment E portanto também Um set de annotations Que vai ter ali Sendo rodado Então Ele é bem isolado Um não mexe com o outro Vamos dizer assim Tem alguém querendo Fazer uma pergunta? Eu queria Floriano Desculpa Pode falar Só para saber Se a apresentação Vai estar disponível No final Vai estar no YouTube Já está sendo gravado E vai estar no YouTube O PowerPoint Eu posso enviar para vocês Sem problema nenhum Eu ia começar A fazer anotações Mas fiquei com medo De me perder aqui Se eu quiser Se quiser Se eu tiver ido muito rápido Você pode falar Não, não, não Está ótimo Está ótimo Obrigado Obrigado Desculpa me interromper Tudo bem Tudo bem Então você tem Esse método principal Process Ele vai ser isolado Para cada compilação E você pode trabalhar Com muita tranquilidade Ele também tem Esse suporte De anotação De anotação Que é um Uma anotação Todas as anotações Então aqueles Filtrando É processamento É processamento Desnecessário Já não é uma tarefa Muito Muito eficaz Porque se você for fazer Ele nu e cru Você vai ter que trabalhar Com strings E editando strings Isso já é lento Por natureza Nós vamos apresentar Algumas bibliotecas Que melhoram isso Então se você já filtrar De antemão Você já evita Algum processamento Para que você Possa ter uma compilação Mais rápida O seu projeto Possa ser compilado Mais rapidamente Para você utilizar ele Você praticamente Tem que passar O nome O full qualified name Da anotação Que você quer E aí ele consegue Já filtrar E rodar Tudo que você quer É muito importante A gente entender Que Nós estamos fazendo Código Para gerar código Isso Gera Se você não Se programar Muito bem Você vai acabar Ficando com Como a gente diz No Brasil Uma macarronada De código É uma coisa grande Códigos grandes Verbosos Que às vezes Você mesmo Vai olhar E não vai identificar Nem o que você fez Então é muito importante Você ter Uma organização Quando você vai fazer Um processo Para você conseguir Mitigar Essas informações Porque você está Trabalhando sempre Com metadados Então você está Criando uma função Que gera função Você está Criando uma função Que gera uma classe Uma função Que gera uma herança Isso são coisas Abstratas Então é muito importante Que quando você Fizer um processo Aquele processo Aquele processo Seja o menor possível E você consegue fazer Parte disso é Esse processo É de uma anotação Então você Consegue já Organizar seu código De forma mais eficaz Outra coisa importante Supported source Version O que é isso? Isso aqui é para dizer Qual é a versão Do Java Que você está Trabalhando Nós estamos Gerando código Java Eu quando comecei No Java Comecei no 1.5 Depois do 1.8 Eu tive que aprender Java de novo Porque mudou Muita forma De programar No Java Mudou muito A sintaxe 1.6 Também O 1.5 Já tinha sido Uma mudança Grande Do 1.4 E diante 1.6 Teve várias melhorias 1.7 Foi meio Apagado O Java 8 Que mudou Até a forma De você falar 1.8 Para Java 8 Você teve A introdução Da programação Funcional Que a gente Até fez um webinar Sobre isso Então você tem Um paradigma Diferente Dentro da linguagem Java Que não é mais Só orientado A objetos Ela também pode ter Um paradigma Funcional E com Java 11 Também Há métodos Que existem No Java 11 Principalmente Para streams E strings Que não existem Nos outros Javas O Java Acho que O Java 14 Ou 13 Com as variáveis Locais Que você não precisa Mais definir Os tipos Tem o var E o Java 16 Também está vindo Com várias mudanças Então é importante Você saber Qual é a versão Do código Que você está Gerando agora Então Se eu anotei Seu processo Ele vai ficar Ali Marcado Por exemplo Que é para o Java 11 O código O código Que eu gero É o Java 11 E ele vai Se necessitar Compilar Por exemplo Também dá Para você Fazer o compilado Ele vai compilar Para o Java 11 Ele vai ler E vai interpretar As anotações Também para o Java 11 Então você pode pegar Tem todas as versões Até disponíveis O exemplo Que eu fiz Eu fiz O Java 11 Mas você poderia Eu poderia gerar Para o Java 8 Poderia gerar Para o Java 1 Tem as versões De lá definidas Então é importante Também você entender Qual é a versão Que eu estou trabalhando Porque se você Tentar botar um var No Java 8 Aquilo vai dar errado Ele não vai conseguir entender Ele pode até gerar O documento para você Mas aquilo Não vai funcionar Então você já marca Qual é Olha eu dou suporte A essa versão Ou a um N número de versões Caso seja necessário E aí vem O segundo processo Tá Fiz o meu processo Ele funciona sozinho? Não Ele não vai funcionar sozinho Tá Nós precisamos Registrar esse processo E para registrar Esse processo Nós precisamos Primeiro De um jar Com esse processo E precisamos De um arquivo Que vai ser chamado Javax Annotation Processing Ponto processo Por quê? Você lembra que eu falei Que o abstract process Ele implementa Uma interface Chamada Processor Né Ela vem E esse é o full Qualified name Desse processo Dentro desse arquivo Então esse é um arquivo Que fica de uma pasta Metainf Services E que dentro desse arquivo Existem os nomes Os full qualified names Dos custom processos Que nós fazemos Então por que eu preciso De um jar Fora do projeto Aonde estão os metadados Que eu preciso Porque se você fizer No próprio projeto Você Não vai ter Esse arquivo lá Possivelmente Esse arquivo Não pode estar Em tempo de compilação Tem que ser posto Depois Então Onde está o processo Normalmente Tem que ser diferente Do projeto Onde ele vai ser aplicado Porque no projeto Em que ele vai ser aplicado Eu necessito Dessa informação Que está aqui E isso Dá erro de compilação Se for o mesmo projeto Então no mesmo projeto Não dá para fazer Você vai ter um erro De compilação Então a gente faz Projetos apartados Né E você Dependendo Da organização Do seu projeto Você pode fazer De várias formas Por exemplo Pode ter um projeto Onde estejam As anotações Para ele ficar Um menor Né Caso seja necessário Um projeto Que tem os processos E E os outros projetos Que utilizam Esses dois Né O processo É claro Que vai utilizar Ali a A O que tem As anotações Né Para ele poder Ver as anotações E os outros Projetos também Então É importante Na hora de você For fazer O seu processo Ter semente O seu projeto Tem que ser Diferente Do projeto Onde estão Os dados Que você necessita Trabalhar Justamente Somente Por causa disso Tá Somente por causa disso Existe Existe até Um Um Framework Que a gente Vai usar aqui Que ele gera Esse arquivinho Para a gente Tempo de compilação Então você vai ver Que dentro do nosso Código não existe ele Mas depois Ele sozinho É gerado Né Esse Um ano Teja um processo Ele verifica Exatamente Esses processos Que nós temos E coloca Dentro do Cria Esse arquivo Para a gente E coloca dentro Do meta-inf Do nosso compilado Né Então veja bem Um jar No classpath Um service Né Quais são os tipos De dados Que a gente trabalha Então tem Dois muito importantes Primeiro É um element Talvez Que já trabalhou Com um pouco mais De html Né Trabalhando-se Com a árvore Dom Ele funciona Parecido Com a árvore Dom Né Porque Toda Toda linguagem De programação Ele possui Uma coisa Chamada De Árvore De abstração Sintática Né Abstract Syntax Tree Né Que é Ela contempla Ali Todas as Possibilidades De sintaxe Da Da linguagem Então tudo Que é possível De se fazer No Java Está dentro Dessa árvore Né Por exemplo Se você Tentar Botar Um Private Void Private Nome Do método Isso Não vai Funcionar Isso Não compila Quem determina Isso É essa Árvore De abstração De sintaxe Né Varia Variáveis Talvez 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 Variáveis Se ele Entra Tão Afundo Assim Não Não Variável Não Mas Parâmetros Parâmetros Podemos ter Parâmetros Né Então Então Esses elementos São Aquilo Que nós Anotamos Ou os Filhos Do que Anotamos Então você Pode Anotar Uma classe Por exemplo E procurar Os Filhos Dela Procurar Se ela Tem Construtores Procurar Se ela Tem Métodos Procurar Se ela Tem Classes Internas Você Pode Procurar Tudo 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 Que tem Ali Inclusive Outras Anotações Né Às vezes A gente Faz Uma Anotação Para Um Campo E quer Ver Vamos Supor É Anotação Para Um Campo Que É Uma Coluna Na Base De Dados E Você Quer Ver Qual O Nome Da Coluna Então Você Procura Se aquele Campo Se os Campos Que Acharam Tem Também Anotação Colum Esse Tem Qual É O Valor Do Name Da Coluna Para Você Poder Utilizar Você E Nós Temos O Type Que É Uma Interface Utilitária Para Os Tipos Para Tipagem Para A gente Saber Que Tipo De Elemento É Esse Qual É A Classe Dele É Tudo Metadado Gente É Tudo Metadado É Complicado Então Quando a Gente Faz Essa Esse Trabalho De Fazer Um Processo Nós Utilizamos Majoritariamente Do Tempo Os Elements E Os Types Dá Para Identificar Tudo Aqui Dá Para Identificar Se é Privado Se não É Dá Para Identificar O Tipo Se tem Anotação Se tem Filho É É Um Trabalho De Você Ir Pesquisando Os Metadados Dentro De Metadados Então Vocês Estão Entendendo Por que Eu disse Que Isso Pode Virar Uma Macarronada Que É Literalmente Pesquisar Dentro Da Sintaxe Do Java Nós Estamos Ali Navegando Por Aquilo Que Nós Escrevemos O Código Que Nós Escrevemos Então Isso É Bastante Complicado Bastante Abstrato Para Ajudar A Gente Que Eu Nem Fiz Um Exemplo Dá Para Você Fazer Esse Anotation Processo Sem biblioteca Numa Tá Só Com Java Você Vai Lá Pega Só Com Java Cria String Cocatena Strings No Teu Código Um String Builder Espero Eu Para Não Fazer O Seu Sistema Ficar Extremamente Lento Durante A Compilação Mas Você Pega Um Writer Um Writer Simples Coloca O Caminho Do Arquivo Que Você Quer Pronto Dá Para Fazer Só Que Assim Eu Não Aconselho Que Vocês Façam Isso Vai Ficar Muito Difícil De Trabalhar Eu Acho Que Não É Algo Aconselhável Tanto Que Eu Nem Fiz Um Exemplo Com Isso Dá Para Ver Na Internet A maioria Dos Exemplos Na Internet Quando Eu Deixo Processo É Assim Porém Eu Trouxe Duas Tecnologias Aqui Onde Ela Cria Uma Linguagem De Marcação Uma DSL Para Templates Ela Não É Feita Para Notar Processo Ela É Feita Para Templates Então Por Exemplo Nos Primórdios Da Web O JSP Quem Já Trabalhou Com JSP Ela É Como Se Fosse Um JSP Você Cria Um HTML Faz Algumas Demarcações Lá Do Well E Aquilo O Java Entende Compila E Gera Um HTML Para A gente Porque O JSP É Um Template Quando Nós Fazemos O Arquivo JSP Estamos Fazendo Template De HTML O Freemark Ele É Uma Tecnologia Que Foi Principalmente Desenvolvida Para Isso Você Fazer Um Template XML Fazer Template HTML Fazer Templates De Arquivo E Dentro Dessa Linguagem Que Eles Chama de FTL Que É o Free Mark Template Language Você Consegue Colocar Dados Então Ele É Um Data Driven Então Você Tem Os Dados Aplica Aplica Esses Dados No Modelo E Aquilo Gera O Arquivo Que Você Necessita Já Bonitinho Lá Para Você Interessante Dela É Essa Linguagem De Marcação O FTL São Extensões FTL Tem o FTLH Também Ele É Lightweight Porque Ele Não Possui Nenhuma Outra Biblioteca É Só Ele Então Ele É Pequeno Para Projetos Onde Isso É Importante Ele É Uma Boa Escolha Ele Já Tem A Internacionalização Está Escrito Errado Mas Tudo Bem E Ele Tem Um Modelo De Dados Muito Versátil Você Pode Colocar Qualquer Coisa Dentro Dele Praticamente Esse FTL É Muito Poderoso Você Pode Fazer Condicionais Você Pode Fazer Loops Pode Definir Variáveis Dentro Dele Para Serem Utilizadas Depois Há Um Mundo O Free Marker Possui Um Mundo A ser Explorado Dentro Dele E É Muito Bom A Segunda Tecnologia É Uma Tecnologia Também Bastante Interessante Acaba Que O Código Do Java Poet Fica Mais Enxuto Porque Aqui Ele é Um Java API Para Geração De Código Java Então Nós Estamos Tratando Apenas Com Java Quando Você Usa O Java Poet Ele é Um Antigo Java Writer Você Só Utiliza Pojo Normalmente Com padrão Builder Ele é Imutável Ou seja Quando Você cria Um método Com ele Depois Que O método Está Finalizado Você Não Altera Aquele Método Só Enquanto Builder Está Aberto Que Você Consegue Alterar Depois Que O método Foi Feito Ninguém Altera Ele Pode Apenas Pegar Ele Para Ser Utilizado A Mesma Coisa Constructo Class Enfim E Ele Tem Também A Capacidade De Escrever Literais Então Vamos Supor Que Você Quer Fazer Um 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 Processo De Calculadora Que Soma Dois Números Você Pode Se Permit Botar Ali O Literal Da Soma Do Java 1 Mais 2 A Variável 1 Mais A Variável 2 E O Nome Também Tem Dentro Desses Literais Você Também Pode Criar Variáveis Igual No Free Market Então Ele Utiliza String Como Free Market Então Você Pode Ali Botar Um Dollar N E Já Sabe Que Aquilo É Nome De Variável Então Você Depois Só Passa Qual É O Nome Que Você Quer Quando For Utilizado Então Isso Daqui É Para Deixar A Gente Mais Tranquilo Tá Então Vamos Ver Aqui Um Pouco De Código Vocês Estão Vendo O Intel Sim Sim Já Então Como Eu Falei Para Vocês Esse Aqui É O Nosso Projeto De Anotejo Process Deixa Eu Só Ver O Seguinte Então Point Size Maior Aqui Aqui Não Tem Então Vou explicar um pouquinho a estrutura para vocês Como eu falei antes, eu criei um manotation. Um manotation, para quem não sabe, ele é criado a partir desse tipo de interface, o arroba interface. Estou dizendo que o target dele é o element type, ou seja, eu quero que ele anote classes ou interfaces, ou enumerados. E que o retation policy dele é do source, ou seja, ele é para ver o código fonte. Criei um enumeradozinho aqui só para marcar as duas tecnologias que nós estamos utilizando. Então, eu posso usar o free marker ou um poet, deixei o default como free marker, e eu criei um tipo para ele. Então, o primeiro ponto é isso que eu quero. Quero tipo, e eu vou anotar alguma classe com isso. O objetivo desse processo, o meu processo tem por objetivo gerar um crude rest. Então, eu quero gerar um mínimo ali de um crude, no qual eu vou apenas criar uma única entidade, e o resto do código, pelo menos para esse crude básico, vai ser feito pelo meu anotation processo. Como eu falei antes, nós temos o abstract processor, vocês viram antes. Ele implementa o processor, que vocês estão vendo aqui. E quando nós criamos, eu criei aqui o crude processor, e ele estende do abstract processor. Então, ele só tem um único método que eu dou a override, correto? É o process, que traz um set de annotations, type element, type element extended element, que nós vimos antes, para trazer tudo o que nós necessitamos. E nós temos o round environment, que vai tratar de todos os processos de compilação aqui. Como eu falei para vocês, eu não quero tratar de nenhuma outra anotação. Eu quero que quando eu rodar esse abstract processor, só venha para mim a minha própria anotação. Para isso, eu tive que botar aqui no suporte annotation types, o meu full qualified name, da anotação crude que eu fiz. Também estou dizendo o seguinte, estou trabalhando apenas com Java 11. Eu só quero trabalhar com Java 11. Não vou trabalhar com nenhum outro tipo de Java. E também eu utilizei uma tecnologia da Google, chamada autoservice. Esse autoservice, você passa para ele quem você quer. Você botei aqui o full qualified name, só para vocês verem de quem eu estou falando, que é do processor. E esse cara aqui que vai fazer para mim aquele arquivo no meta-inf services. Ele faz automaticamente isso para mim. Se eu não tivesse ele, eu teria que criar esse arquivo sozinho. Criar um arquivo com esse nome aqui, que eu estou sublinhando aqui para vocês. E dentro dele, botar o full qualified name do meu processor. Isso é importante. Dentro dele, eu tenho aqui, primeiro, eu posso iterar tranquilamente minhas anotações. Por quê? Porque estou trabalhando apenas com crude annotation. Não preciso ficar fazendo if, se é a crude annotation ou se não é. Eu posso tranquilamente pegar. Apenas vai vir quem eu pedir. E aí, como é que eu faço? Eu primeiro quero saber, tá, quem é anotado pelo meu crude? Eu sei que essa anotação trabalha apenas com classes. Então, eu quero pegar as classes anotadas. Eu pego o round environment, que é responsável pela compilação atual do projeto. E simplesmente mando aqui, getElementsAnnotatedWith. E passo a anotação, que eu estou vendo agora. Como eu falei antes, com certeza é esta anotação aqui. E aí, vai vir todas as classes anotadas com essa entidade. Todas as classes que foram, receberam a anotação de crude. Ah, e como é que eu faço para pegar o próprio type, né? Porque esse aqui é como se fosse um type para mim. Eu pego aqui meu element.getAnnotation, passo a classe para ele e já peguei crude. Com isso, eu posso determinar é FreeMarker? Então, eu vou fazer o template do FreeMarker. Não, não é FreeMarker. Então, eu sei que eu vou utilizar o JavaPode. FreeMarker. Antes de mais nada, o FreeMarker, eu necessito gerar aqui o FTL. Para facilitar na hora de acesso às informações, eu já botei o meu FTL na mesma pasta que seria aonde estão as minhas classes responsáveis por fazer essa interação com o FreeMarker. Então, essas classes daqui são quem vai pegar os metadados e aplicar do meu template. Então, isso aqui facilitou muito para mim. Para eu poder organizar, já vou demonstrar para vocês. esse daqui é o FTL. O FTL ele é um arquivo de texto, um template. Então, você coloca o texto que você quer aqui e o uso mais básico dele que foi o que eu precisei fazer é eu gero variáveis que vão ser substituídas por aquilo que eu defini. Então, por exemplo, eu quero criar o pacote. Eu crio o pacote. Eu vou determinar onde é o pacote da minha classe. Então, eu crio aqui uma variável package. Ah, eu quero importar a própria classe que está anotada. Então, eu criei e dei o nome classpackage. Isso aqui é tudo arbitrário. Você pode botar o nome que você quiser. Poderia botar aqui entity package ou entity fully qualified name. O que você quiser. Esse daqui é o nome da classe anotada que eu repito aqui. e aqui eu pego qual é a a classe que representa o ID da tabela. Então, eu estou trabalhando com o Spring Boot aqui, né? Estou trabalhando com o REST com o REST deles com o JPA. Então, esse daqui é tudo classe do Spring. Então, ele vai implementar aqui. Já coloco também a importação do Spring. Pronto. Esse é o meu repositório. Criei um service muito parecido. Veja bem. Isso daqui é uma classe Java. Uma coisa que eu fiz aqui para poder brincar, né? Eu fiz... Eu fazia uma classe implementava uma classe colava aqui só substituindo aquilo que era necessário para mim que já ficava tudo bem organizado bem bonitinho. Mas aí exatamente igual o outro só criei algumas variáveis que eu vou trocar tudo que era importante já veio para cá tudo que é importação e criei aqui dentro do repositório e falei tá, vou trabalhar somente com alguns casos, né? Criei aqui o field do repositório onde ele o repositório que a gente cria ele vai importar né? Ele vai fazer a injeção através do construtor ele vai ter um método para achar todos um método para salvar que também o update também usa ele vou ter um método para achar por identificador um método para contar quantos existem e um método para deletar só isso e usando esse repositório eu fiz um endpoint né? Criei aqui olha isso aqui eu criei uma variável aqui tá vendo? porque eu pude fazer aqui olha que legal isso eu determino que eu vou passar em algum momento um dado para ele chamado classname através de mapa tá? uma chave valor né? através de mapa e falei para ele aplica para mim o lowercase não sei se vocês estão conseguindo ver tá legal para ver aí a Elds pode perguntar Elds só vi agora desculpa eu não sei se é a minha conexão à internet aqui mas o que está mostrando aí não está sendo refletido aqui por exemplo você até agora para mim está mostrando um repositório aí o template do repositório não sei se para outras pessoas estão aqui também tá tá legal acho que é uma questão de conexão mas alguém está com dificuldade aí? não para mim está normal está exibindo atual então eu acho que deve ser a minha conexão mesmo deixa eu ver se eu parando aqui e mostrando de novo aparece para você rapidinho ver se ficou legal para você agora sim estou vendo ah legal então aqui a gente está colocando uma variável que eu chamei de path dizendo que ela é igual class name color case color case aonde ela vai ser utilizada ela vai ser utilizada aqui no 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 request map né então do jeito que eu pedir para ser feito aqui ele vai fazer então e ele já também aqui ele importa a classe de serviço que nós criamos injeta no construtor e cria para a gente todas as informações que nós necessitamos então é bom que o seu projeto já tenha algum padrão né quando você cria um projeto que tenha padrões bem definidos você consegue ter uma previsibilidade daquilo que você necessita ou não e dessa previsibilidade você consegue eliminar boilerplate fazendo essas coisas simples aqui então como é que a gente trabalha aqui com o freemaker primeiro de tudo você tem que criar uma configuração para ele tá bom o freemark ele trabalha com alguns sets de configurações você pode procurar vários aqui eu estou dizendo qual é a versão que ele vai utilizar essa aqui é a última versão dele né o template loader ele essa configuração eu fiz aqui porque eu estou trabalhando no jar que não é o jar aonde a um final vamos dizer assim vai ter um outro projeto que vai utilizar esse jar se eu estivesse fazendo isso no OR por exemplo ou no projeto se fosse um template não para gerar código java mas para gerar um xml para gerar HTML como às vezes ele é utilizado eu poderia não usar o template loader mas o set template path se eu não me engano aonde eu digo qual é a pasta do meu meu source né o resource aonde eu posso onde eu vou estar lendo como estou trabalhando aqui dentro eu tive que fazer um simple class path loader vamos dizer assim né para para resgatar os templates no outro projeto tá bom então eu também capsulei isso para ter um pouco mais de organização então eu aqui dentro já está questões de configuração todinhas para mim então meu reader ele ele o template loader ele tem esse método get reader né eu pego dentro dele eu já recebo aqui esse name aonde é o meu path na verdade o encode dele naturalmente elimino cache e crio um input stream né desse input stream é que eu recebo o reader para poder é desse input stream que ele vai fazer para ler esses arquivos FTLs aqui tá de resto é minha configuração padrão nada demais isso aqui é muito do que eu peguei do próprio exemplo deles então tem grandes sentidos tá e criei aqui um 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 template chain né então o que que eu fiz eu fiz o seguinte eu criei um chain of responsibility chain templates então eu começo a fazer o repositório o repositório é responsável por chamar o serviço o serviço é responsável por chamar o meu endpoint na hora da criação cada um deles cria a si mesmo e chama o próximo que ficou aqui nesse next então quando eu crio eles eu preciso passar quem é o próximo né a ele também tem o get template deles onde eu passo a configuração e ele tem o get template esse get template é um método estático então o ponto da chain onde eu estou é responsável por saber evocar o template a que ele a que ele necessita e eu criei uma lógica simples então como é que essa lógica eu criei parâmetros né um map aqui ele tem todas aquelas informações essas são as informações básicas né todos eles têm começando pelo repositório freemark aqui do repositório endpoint e o service todos eles têm essas informações aqui então eu já coloco dentro deles e criei métodos que buscam essas informações então por exemplo eu vou pegar o nome do elemento né o nome do elemento você lembra que eu falei que é o type type os elementos e os types são importantes então eu pego o type do elemento ponto to string é o nome né é o nome da classe vamos dizer assim e aí pra construir e você já pode pegar isso aqui é pra gerar o package então eu pego aqui o nome completo full qualified name pra ser string vai java lang string ah é a classe do modelo vai ver o seu pacote ponto classe do modelo aqui eu pego eu quero pegar só o generate package então eu pego aquele o nome completo e corto somente o package dá pra fazer melhor dá isso aqui eu só fiz o título de demonstração pra você demonstrar então vocês estão vendo como é que isso pode ficar muito mais complexo do que já está se você for fazendo direto porque pra pegar o pack eu tive que pegar o nome totalmente qualificado dele depois eu tive que quebrar pra pegar qual é o útil e aí eu vou montando as informações que eu quero conforme é necessário né o generate package pega aquele dali e monta o package pra mim porque eu não vou fazer isso no package da minha do meu modelo né eu separei eu tenho o package model eu quero fazer o repositório no package repository quero fazer o endpoint no package endpoint quero fazer o service no package service então eu tenho que construir isso todos eles a partir do repositório do person né da onde está meu modelo então eu tenho que pegar o package do que eu estou trabalhando no momento quebrar e montar aquilo que eu quero você sempre vai ter que fazer isso inclusive no java public né o generate id né ele vai lá pega o elemento aí o que eu faço pega todos os elementos que existem faz um filtro nesse caso aqui eu peguei pelo nome né disse ó todos eles todo id vai ter nome id defini um padrão todo id tem nome id poderia fazer ah não eu quero aqui pesquisar todos eles que tem o anotação arroba id poderia não preciso ter aqui a classe eu posso pegar pelo nome qualificado se eu souber o nome escrever a string que é o nome também serve né procura se achar algum se achar algum eu quero o tipo dele se não é long já defini por padrão é long né não tiver não achar um tipo diferente aqui eu já defini já põe long lock é o que eu quero isso aqui só é arbitrário né generate id e tem o class package que é o que a gente quer ele disse que eu vou ter um add extra information que é quando eu tenho mais mais variáveis do que as que elas que eu tava trabalhando pedir pra ele gerar um builder né um java file objects aqui você também se você fosse criado zero você também usaria esse daqui que é como se fosse um writer da vida né ele é um file object ele é uma classe do javax tools tais aqui é do java né de nenhuma biblioteca a que representa um arquivo java né ele representa o arquivo java e peço pra ele gerar o root path pra mim né que é o o que vai determinar onde esse arquivo vai ser escrito pego o meu filler process enver get filler create source file passando todas essas informações isso daqui cria esse java file object pra mim através do nosso environment esse filler é o responsável por colocar as informações que você desenvolveu né os metadais desenvolveu transformar em java né é feito por esse filho então você precisa do process environment aqui e aí você cria um source file e também tem um método aqui que é o class file então você poderia gerar também um class file de posse de posse desse builder né é eu faço um print writer eu posso abrir o próprio java file object ele tem um writer você dá o open writer ele vai lá e pega pra você pego o meu template processo meus parâmetros e passo o output isso daqui vai escrever então quem está escrevendo pra mim quem está chamando meu writer é o próprio free marker então free marker aqui processo se vocês repararem aqui eu faço uma validação se não é nulo por quê? o free marker ele não vai conseguir escrever um arquivo que já exista vamos dizer assim então pra você senão ele daria um erro então pra você gerar eu primeiro verifico se tem um arquivo se já existir esse arquivo né aqui ó eu procuro o arquivo em questão se já existe se ele não existir beleza senão retorna um nulo e aí ele não faz nada né pra você regerar você tem que ir lá e deletar ele tá então eu apliquei aqui o o null template method é um null object né um padrão null object pra na hora de fazer o o write né eu subscrevo o write nele na hora de fazer as informações que eu necessito ele não vai fazer nada porque ele é o fim da cadeia então quando chega nele ele não faz nada então nós temos aqui o meu um repositório né o meu repositório ele é responsável por pegar o template que é o mesmo nome olha só tem repositório free marker repositório free marker .ftl então o que ele faz ele pega a própria classe dá um nome só faz o replace aqui pra trocar o ftl né de java pra ftl ele já sabe quem ele vai pegar então fiz isso aqui pra me ajudar a me organizar né encapsulei a lógica aqui tô dizendo olha o nome complementar da classe é repositório o nome do package é repositório e aí pra pegar o template pego assim e ele não tem nenhuma informação extra então veja bem a lógica tá ali bem instrumentada eu não preciso ficar repetindo nada encapsulei isso aqui pra dar uma maior organização no meu código então depois que eu fiz o básico né o template model chain eu trabalhei pouco nos outros módulos né o service o service também tem que algumas coisas a mais né ele tem o extra information que é o repository package que eu quero pegar exatamente o anterior que eu construí né de resto ele é idêntico ao outro e você tem um edge point que também ficou muito idêntico que ele só quer pegar qual é o anterior então quando eu rodo isso deixa eu ir diretando essas coisas aqui vamos para o nosso projeto explicando o nosso projeto primeiro quando eu compilei esse cara aqui ele vejam bem eu já tenho um arquivo javax anotejo processo a processo aonde ele pegou o meu o meu processador aqui botou no meta em fissão vejam bem se está no target o meu resource não tem quem fez isso o arroba o service cheguei no meu projeto e botei aqui o arquivo copiei daqui colei aqui tá só que eu não quero que isso fique no apenas no target porque eu poderia determinar que ele viesse para cá eu quero que ele vá para o código fonte porque nesse caso aqui o Spring Boot ele não conseguiria compilar os arquivos e rodar então eu fiz um usei um plugin do Spring Maver Plugin o Maver Compiler Plugin defini o 11 disse olha só você vai gerar para mim no meu meu diretório base do projeto srcmanjava e dentro dele é que ele vai vai rodar esse é o meu annotation processo para essa configuração né e passei aqui passei as informações do meu annotation processo disse qual é o já de questão e disse qual é a anotação que eu quero tá então eu criei uma entidade person né deixa eu botar aqui o free marker o ambiente tem um id name email idade mais nada tá pra funcionar agora com free marker eu mandei ele compilar eu fiz aqui um negócio ele primeiro vai compilar o annotation processo caso haja alguma modificação normalmente compila rápido e vai vai gerar aqui para mim as classes em questão vai pegar todos os esses daqui que eu sou no free marker e vai gerar as classes para mim depois isso deixa ele primeiro compilar o annotation processo vai começar agora a demonstração enquanto compila aqui gente no intel j vocês tem uma fonte aqui que é o annotation processo vocês podem deixar você habilita eles aqui tá vocês podem deixar ele habilitado aqui que aí na hora de compilar os projetos ele utiliza também os processadores que você definir eu deixei para pegar no classpath mesmo e é o que ele faz pronto veja bem gerou aqui para a gente ele criou um repositório tá vendo com a classe botou o nome completo aqui às vezes não há muito o que fazer às vezes você pegar isso aqui e botar só o primeiro nome às vezes dá mais trabalho do que deixar ele criou um serviço veja bem o serviço que recebe o repositório que nós fizemos agora né e e cria também o endpoint com todos os métodos que nós nós testamos tá poet java poet o poet eu fiz a mesma coisa criei um model chain só que ele como vocês podem ver eles tem ele tem aqui um builder né ele é bem diferente ele 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 acaba sendo tendo mais código porque ele não tem template então eu também fui pegando algumas coisas né fui fui gerar o package que é bem parecido com o anterior fui pegar qual é o tipo de entidade que ele tem uma coisa chamada type name que é pra gente trabalhar com os nomes de classe né fui pegar qual é o id dele bem parecido também através do element né nesse caso aqui eu deixei um como ele cria pra cada element ele cria tudo então isso aqui é atômico né eu pude deixar tranquilamente aqui qual é a um estado dentro da classe e aí eu fiz um start builder pra ele que esse builder aqui representa o builder da classe então aqui estou inicializando uma classe nova né vou inicializar uma classe nova ele vai me dar um builder que é desse type spec esse type spec representa no caso aqui uma classe né ele tem várias coisas é do builder e aí eu fui fazendo ó eu vou precisar adicionar um super né vou adicionar modificadores pra classe no caso aqui pública add modifies é pública vou adicionar anotações caso sejam necessárias vou adicionar fields caso sejam necessários vou adicionar construtores caso sejam necessários né e vou adicionar métodos e aí eu vou serializar ele usando aqui só o java file que é acho que é dele também que ele utiliza tá vendo java port ele tem aí o serializador dele aonde ele já espera o builder e o package dizendo ó escreve no path do src main java tá então você tem aqui qual é o benefício do poet né ah faltou mostrar aqui eu não tenho nenhum template pra ele fiz também o 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 e criei a mesma coisa né o repositório o repositório ele é mais levinho ele tem só o super que eu quero adicionar uma interface então eu passo o builder passo o nome da interface que eu quero né ele tem esse class name best guess que é o nome engraçado né mas se você passar o full qualified name da classe ele vai ali criar essa classe pra você e aí eu coloco add super interface esse aqui já adiciona na minha classe a interface eu crio typespec.interface builder dizendo olha eu estou criando uma interface então isso aqui inicializa tudo né e não faz mais nada tem o meu serviço o serviço ele já tem mais código porque eu preciso adicionar um construtor porque eu vou injetar o meu repositório então eu crio um construtor público coloco dizendo crio o repositório class name né pra dizer qual é o nome do construtor qual é o nome do field e do field name isso aqui me dá a classe isso aqui me dá o nome do field que é o parâmetro que ele vai receber isso aqui é aquele literal que eu falei tá vendo dolar n então eu estou dizendo o nome que eu passei aqui é o que você vai substituir então no final se eu passar aqui bolinha né ele vai botar diz ponto bolinha igual a bolinha o ponto e vírgula ele coloca sozinho não precisa botar ponto e vírgula tá vou adicionar o field que é o mesmo nome que tem aqui então é de field ele tem um builder para o field tudo tem builder nele tá tudo tem builder depois que fez o build é imutável você não muda gerei o field e aqui eu disse olha eu tenho os métodos esses eu tenho aqueles métodos do crude e para cada método do crude eu fui criando um método com o método de builder definindo que ele é público o parâmetro eu posso definir que o parâmetro ele tem um modificador final né dou o add method e foi fazendo count foi fazendo todos eles aqui tá e para o endpoint a mesmíssima coisa a mesmíssima coisa aqui algumas anotações a mais porque tem as anotações do request controller request mapping né então a gente tem muitas anotações que acaba ficando um pouco maior né então você tem o delete by id por exemplo você coloca o parâmetro o parâmetro tem a anotação então você adiciona a anotação que também tudo com best guess porque eu não quero esse projeto curto né wide count beleza é no meu crude processo todos eles estão encadeados que nem eu falei tá vendo fiz assim mesmo bem simples e aí que vem a beleza dele você lembra que eu falei para vocês que para fazer com o free market eu tinha que deletar os arquivos a vantagem do poet é que eu não preciso no poet ele não ele consegue sobrescrever os arquivos então eu não preciso deletar eles e o poet vai ali trabalhando com a gente para gerar todos os dados necessários né ele vai terminar de compilar aqui terminar de compilar então veja vocês aqui ele mudou o nome tem algum lugar aqui que eu defini um nome diferente não tinha percebido tudo isso mas enfim nós temos dois serviços né agora qual que é o outro eu não lembro enfim ela tá só ver aqui quem pressão service então pronto então agora eu tenho aqui a mesma coisa e quest map fiz todos os nossos maps todos os métodos pressão service isso tudo aqui era quase que a gente deveria descrever muitas das vezes e agora a gente não precisa se eu decidi criar um novo modelo aqui de teste né definir arroba crude arroba entity private long id dizendo que esse é um arroba id um arroba generated de vela setter pra ele e rodar de novo ele vai criar pra mim serviços pra esse também pode falar pode falar é aquelas configurações todas as iniciais que você fez é isso eu tenho que fazer sempre de alguma forma ou eu posso qual delas você tá perguntando do próprio notation não porque teve bastante coisa que você fez até chegar aí nessa nessa fase de rodar o programa e gerar o repositório o serviço mas imagino que sejam coisas que eu possa de repente já pegar pronta na hora que eu for fazer um projeto novo não preciso configurar tudo isso novamente sim sim o free market é quem mais tem configurações que ele tem o free market configuration o java poet ele não tem ele não tem nenhuma configuração ele só tem um jar aqui até botei aqui o autoservice esqueci de apontar pra vocês botei esse resource porque ele é um projeto maven então ele não por padrão ele não coloca os arquivos do resource no jar então botei aqui umas ressources pra ir pro jar botei o maven compare plugin pra dizer que eu vou usar o autoservice o autoservice o processo e de resto aqui só dependência o java poet só dependência então do java poet é código java se você for trabalhar com java poet é só código java você vai criar o seu seu processo isso daqui você é bom ter obrigatório ter que estender de abstract processo é a única coisa obrigatória 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 mesmo isso aqui você vai ter que botar se você quiser melhorar e de resto é código java não tem muita configuração aqui no processo entendeu eu queria ver código java porque é isso desde a linha 30 do try até a gente tem quantas linhas aqui tem 15 linhas isso aí eu preciso reescrever sempre essa que era a minha questão você vai reescrever não isso aqui você vai precisar escrever porque esse processo é customizável é custom eu fiz esse sim eu entendi então você vai ter que fazer o seu você não precisa fazer desse jeito você pode fazer do jeito que você quiser só que aí como eu usei por exemplo o free marker o free marker ele tem uma configuração entendeu aí já fica mais chatinho porque eu tenho que fazer a configuração do free marker você veja que trabalho de configuração eu só tive com o free marker porque a tecnologia pede entendeu agora o java poet eu não preciso eu só trabalhei com o java poet aqui ó aqui em cima é free marker aqui é do próprio processor tá aqui é do próprio processor não tem mais nada você vai ter que escrever também alguma coisa alguma hora né e aqui é do novamente free marker ah importante tá sempre faça um try catch pra ele não parar porque se falhar você retorna falso alguma coisa assim mas sempre faça um try catch tá se falhar retorne falso e retorne true isso é importante pro processo de compilação dele ah pra ver aqui ah enquanto e agora processo de configuração que pode ser um pouquinho chato é você vai ter que botar esse esse meta inf aqui vai ter que fazer que nem eu falei o plugin do meio compiler dizendo com a anotação onde você quer botar que também vai depender do seu projeto do que você quer fazer tá muda de projeto a projeto e vai ter que dar uma compilada aqui pelo menos contra f9 pra ele funcionar legal também então às vezes startar um pouquinho chato mas o processo de configuração é esse isso é que tem de configuração agora é importante se alientar o processo é você quem faz ele é isso é que sempre vai ter que ser feito algo se você já tiver um padrão na tua empresa você pode seguir aquele padrão fazer heranças que nem eu fiz algumas coisas aqui pra diminuir o tamanho do código que fica aqui né mas aqui é do jeito que você quiser coisas básicas que você vai fazer vai ter que alterar as anotações né pra pegar o valor que você quer e vai ter que alterar os elementos dele não tem não tem não tem muito o que fazer nisso né nesse caso aqui porque é aqui que estão os dados que você quer então essas interações você vai ter que fazer não adianta isso aqui é chato mas vai ter que fazer aí vamos dizer assim depois depois desse fora aqui é onde fica o seu nível de liberdade vamos dizer assim como vocês podem ver a gente fez um teste crude tá vendo criou pra gente aqui o que a gente criou pra gente aqui viu fazer só um testezinho já tá estourando o horário aí mas a gente faz só uma brincadeira aqui esse aqui é meu poço tá mudando aqui o processo porque esse aqui tá funcionando né eu já fiz até umas respostas antes ele acabou trazendo a resposta pra gente ué não achou foi metade fazer o teste tá vendo um pouco de dados aqui é um H2 tá gente eu tenho um H2 aqui só pra título de teste então os projetos não tem nada de demais aí enquanto ele sobe aqui mais alguém tem alguma pergunta eu tenho outra aqui em relação ao núcleo eu não sei se é com você porque eu recentemente entrei há pouco na empresa e aí a minha manager falei com ela sobre o núcleo eu recebi um e-mail do núcleo de front-end perguntei pra ela se tinha de back-end também eu falei claro escreve pra eles e tal eu escrevi um e-mail lá pra academia recebi uma resposta e já comecei de fato a receber alguns e-mails pra webinários e tal só que ficou um pouquinho no ar ainda pra mim a questão que eu tinha visto no e-mail do back-end que é a possibilidade de ter mentor alguma coisa assim você sabe como é que funciona isso? normalmente você requisita pra academia que você deseja uma mentoria e eles procuram internamente alguém que tenha disponibilidade saiba saiba da tecnologia que você está trabalhando e tenha disponibilidade tá perfeito vou me comunicar com eles aqui nesse sentido então vamos fazer uma requisição aqui viu ele fez uma requisição gravou pra gente vou fazer um get all aqui e trouxe todos pra gente se a gente fizer mais um aqui vai ter o ID2 e vai trazer os dois pra gente viu mais alguma pergunta gente? não? então espero que vocês tenham gostado vocês querem apresentação não é? eu vou ver se eu coloco esse código no GitHub também passo pra vocês tá é um assunto complexo pra daí pouco tempo mas eu espero que tenha dado a ideia geral pra vocês há muito material na internet o freemark ele é muito bem documentado o java poet também ele tem uma documentação bem concisa mas também muito bem feita na página do GitHub deles e é uma tecnologia interessante pra gente implementar dentro do da nossa área de trabalho pra evitar boilerplate o objetivo final é esse é evitar retrabalho ter que ficar escrevendo toda hora a mesma coisa sem ter que lançar mão de reflexo né a mesma coisa